Adiçou do Blackpink e desabrochou e lançou para nós o seu primeiro single álbum denominado Me. E aí, seres humanos, tudo beleza? Se você caiu de paraquedas, seja muito, mas muito bem-vindo. O meu nome é Roberto Caldeira, eu sou músico e o canal abordo entre os mais diversos tipos de assuntos de cultura pop até comportamento humano. No vídeo de hoje eu estou aqui para reagir e analisar com vocês ao primeiro single álbum da Adiçou do Blackpink que é denominado Me com duas faixas, sendo elas a Tidal Flower e a B-Side All Eyes On Me. Eu estou bastante ansioso para esse solo da Adiçou justamente porque foi um dos videoclipes que a OID mais investiu, né? Então eu estou muito ansioso para ver como se derá os visuais, como será a sonoridade da música e todas essas coisas de sempre, não é mesmo? Estou muito ansioso para ver o que ela irá nos entregar aqui, não é mesmo? Então se você é novo aqui no canal, não se quiser se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações. Estou chegando a 17 mil inscritos. Então por favor se inscreve aí e apoie a nossa comunidade para a gente crescer mais e mais. Então sem muita enrolação, bora para o vídeo. Visualmente já é muito bonito, né? Uou! Tem que pagar o videoclip caro fazendo justamente propaganda da Dior, não é mesmo? Olha o gatinho, que bonitinho. Uma música midi-tempo, né? O andamento dela é mais minimalista. Uou! Tive bastante pós-produção também, né? Ou não. Isso aqui na mão dela é pós, né? Eu achei que a música ia dar uma crescente agora no refrão, mas não. Ficou bastante linear aqui depois que... O refrão... O drop depois do refrão. Uou, é de verdade. Eu achei que isso fosse efeito. Legal, hein? Cinematografia... A cinematografia do clipe tá muito bonita. Chapter 2, same time. Vocês perceberam que a paleta de cores no capítulo 1 é diferente da agora do capítulo 2, né? Interessante. Estão cegos. E a coreografia em câmera aberta. Uou! Eu adorei a letra da música. As metáforas e simbologias que ela utiliza aqui pra dar justamente a contextualização da narrativa são muito legais. Uh! Uma tá linda. Essa câmera aberta em que dá pra ver o cenário todo com ela no meio fazendo a coreografia me lembrou muito os videoclipes mais antigos do Girls' Generation em que justamente as integrantes que estavam fazendo a coreografia e dava pra ver todo o cenário por trás. Fisca bem diferente mesmo, né? É... Uh! Atuação! Uh! Que legal! E pareceu que durante o videoclipe ela justamente passou por diversas estações pra justamente desabrochar, né? Eu acho que é justamente uma metáfora que se completa a letra pra se superar um relacionamento, né? Não é de primeira que a gente se supera algo. Então, é com o passar do tempo e com o passar das estações, sacou? Então... É isso. Temos muito a conversar sobre Flower. Uh! Realmente, visualmente tá muito bonito e a música é completamente diferente dos solos anteriores das outras integrantes do Blackpink, né? O que deixa nítido que cada solo é justamente transpassar a personalidade de cada integrante, né? E Flower se refletiu a personalidade da Dissou. Flower é bastante diferente por quê? Porque a gente tem aqui uma música dance, porém com andamento mid-tempo. Não é uma música up-tempo, por exemplo. Ou seja, uma música mais rápida. É uma música mid-tempo. O andamento dela é médio. Não é nem rápido e nem devagar. Ele tá ali, justamente, entre meio termo. E um fator bastante interessante aqui é que a gente tem esses arranjos mais minimalistas sendo adicionados à base sonora única da música. Ou seja, a música, ela transpassa muito esse clima mais sonhador. O que, de fato, combina justamente com todo esse conceito visual que o videoclipe entrega aqui pra nós. Porém, eu vou ser bastante sincero com vocês. Eu achei uma música fraca. Eu penso que ela tem muito mais cara de beside do que title em si. A música, pra mim, ela soa um pouco linear. E eu tenho justamente essa perspectiva porque eu senti um pouco mais... Eu senti falta de intensidade nos instrumentos da percursão da música. Ou seja, justamente não ter essa intensidade, né? Por ser... A percursão ser mais minimalista, isso pode tornar a música menos envolvente e sem essa sensação... Como posso dizer? De subida e descida que justamente dá a emoção e a energia na música. E isso que eu senti aqui na música, eu senti um pouco de falta de energia nela. A música, ela tem elementos que sugerem um potencial na música. Como, por exemplo, ali... Todos os versos, até o pré-refrão, a melodia tava muito boa até ali. Mas eu sinto que esses elementos, eles não foram totalmente desenvolvidos na música. Sabe? Eu achei que poderiam ter sido desenvolvidos de uma maneira melhor pra justamente dar um impacto maior pra música. Principalmente por ser uma música de estreia da Tissou. Eu penso que o refrão, juntamente com o drop, depois faltou um pouco de climax e tensão ali pra justamente deixar a música mais emocionante, sabe? Eu sinto que aquele drop tirou um pouco da emoção que a música tava passando, sabe? Liricamente falando, a letra da música é muito, mas muito boa. Eu adorei a letra. Ela detalha justamente a separação de um casal que tava, tipo, totalmente apaixonado, mas em vez da Tissou realmente, tipo, ah, eu tô sofrendo, sabe? Realmente sentir a dor de uma separação, a Tissou se concentra nitidamente em seguir em frente, sabe? As letras, elas são bastante poéticas e elas transmitem o ponto de vista da Tissou, né? Ela tá florescendo de novo, né? Como ela própria disse aqui na letra, né? Ela tá florescendo novamente como uma borboleta azul e justamente tá se livrando desse velho casulo em que ela estava, em busca justamente de uma nova vida e deixando tudo pra trás, sabe? Por exemplo, esse relacionamento que ela teve com o seu Waze e essa letra lírica com a bela linha de melodia que a música tem, elas harmonizam muito bem com os locais da Tissou. É isso, galera. A música só não superou as minhas expectativas. Vamos agora pra All Eyes On Me. A música só não superou as minhas expectativas. Sintetizadores bastante dominantes aqui, né? E a música tá numa crescente. Uh! Vai explodir, quer ver? Bastante energética a música. Uh! O grave da música. Esse som de bateria aqui na música, ó. Muito bom. Percussão bastante dominante. Juntamente com caixa de ritmo, né? A caixa de ritmo tá dominante junto com os sintetizadores. O grave da música, ó. AleMS se ensina O grave da música A melodia da música é muito boa também, né? Aqui a gente tem uma música Dance Electronic Que justamente se destaca por esse som da bateria incrível aqui Ele é bastante animado E ele se infunde justamente com a guitarra e o baixo Que faz a música transpassar um poder muito legal E é um arranjo assim Que consegue justamente desenvolver E demonstrar os nuances vocais As habilidades vocais da Jisoo Então isso é legal Porque facilmente transmite as habilidades dela aqui Legal Tudo que eu tinha citado em Flower Tem aqui nessa música Tudo que eu senti falta em Flower Tem aqui em Eyes on Me Engraçado, né? Eu gostei bem mais dessa do que Flower E já acabou Musicalmente falando Essa aqui seria uma ótima title, sabe? Por mais que eu sei que a Jisoo quer Mostrar um lado diferente dela Essa aqui seria uma ótima aposta Pra ser uma title também Ela é bem poderosa E tem todos os requisitos Pra justamente ser lançada como uma title E ser trabalhada como uma title, sabe? Always on Me É bem interessante Porque ela é como se fosse um espelho de Flower Só que de outra perspectiva, sabe? Always on Me Ela aborda a força aqui de um ângulo diferente Aqui a gente tem uma faixa bastante energética E otimista Que liricamente falando A Jisoo é justamente Fortalecida pelo amor Sabe? Então isso é muito legal Porque é como se fosse um espelho De Flower justamente Em que ela tava se auto-fortalecendo E aqui ela é fortalecida justamente Pelo amor dela Então Isso é bastante interessante E Como eu tinha dito Musicamente falando Eu gostei mais de All I's On Me Do que Flower Então seres humanos Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado O que vocês acharam Do debut Do debut Da Jisoo É Atingiu suas expectativas Vocês esperavam mais Vocês esperavam menos Qual foi a sua faixa favorita Do single álbum Always On Me Ou Flower Qual a opinião de vocês Sobre essas músicas Deixem aqui nos comentários E muito obrigado Por ter me acompanhado até aqui E vejo vocês no próximo vídeo Espero que o Blackpink Não demore muito pra voltar Né? Então Muito obrigado E Tchau, tchau Tchau Tchau